Oi gente, aqui na Luta Fazendo Comida, vou tirar um pouquinho com vocês aqui, eu estou aqui fazendo o tempero do feijão, estou tirando o ar da panela de preensão, hoje é sábado, vou mostrar para vocês um pouquinho da rotina do meu almoço de sábado. Eu estou pegando o corte aqui nessa panela aqui, eu estou esquentando, como eu estou colocando, eu estou servendo, ele já está bom, eu estou tirando o ar do feijãozinho novo também ali para temperar, já fiz o tempero dele, estou tirando o ar, e aqui eu vou pegar. Eu já fiz o tempero, vou lavar essa pimenta de cheiro que eu vou me colocar, quando você despeja no tempero, pimenta de cheiro, não é pimenta de ardeio. Ó, só um pouquinho para vocês aí, um pouquinho, se eu puder mostrar, né, só um pouquinho para o vitamina não ficar muito comprido, aqui o pimenta de cheiro que eu vou colocar no feijão. Vamos ver se ele já está cozido, o arroz já está no vento, pode só fazer o seguinte passo, que é sábado, que ele está. Pelo jeito, ele não está muito mole, eu vou ter que, coloquei para confiar de novo, e as crianças estão assistindo na sala. Gente, meus vídeos sempre aparecem, um barulhinho, né, porque gente, quem tem família, pelo amor de Deus, né, a gente que tem família, filho, sempre vai ter um barulhinho. Não adianta falar, ai, que vidro barulhinho, depois as pessoas falando, que não é mal, gente. Barulho só se for uma pessoa que estiver morando sozinha, às vezes não tem feio, aí não vai ter barulho, mesmo assim pode chegar alguém, é vizinha, pode alguém, é, só ajeitar aqui que está ruim a minha borracha. Pode alguém chegar ainda e ficar batendo, mesmo assim, né, então é assim, família, família, é normal. Já está cozinhando ali uma batatinha com a cenoura para fazer uma maionese, uma maionese, a mistura eu não vou fazer, porque meu marido comprou, é baratinho, uma carne assada. Não é muito, mas dá para todos comer. Eu estou com a carne aqui, que hoje eu vou colocar em uma bacia, que é para eu cortar ela depois. Comprou? Bom, isso aqui não é por moço, vou ter que colocar na bacia aqui, que ele colocou aqui na pia, para depois eu fazer esse processo. Viu, minha gente, hein? Coloquei o feijão aqui novamente, vou ligar o fogo. Meu fogão é elétrico, mas eu estou ligando com o fogo, porque meu marido está usando a tomada ali na geladeira, e você não pode estar ligando, colocando o T, gente, pequeno, viu? A geladeira, você tem que estar numa tomada só. Nunca ligue a geladeira junto com o micro-ondas, essas coisas, porque puxa muita energia também. E é riscado dar um custo na sua energia, entendeu? Aí eu já fiz o tempero do feijão, já, eu vou, depois que eu abro ele, depois que eu abro o feijão, e, agora eu vou cortar aqui a cebolinha, a cebolinha, a pimenta de cheiro, depois que eu abro o feijão que eu coloquei para cozinhar, pegou o prensão já de líquido, porque senão ele, ele fica todo derretido. Como assim derretido? Como derretido? Não fica inteiro os caroços, né? Melhor assim, gente. Oh, meu Deus do céu. Não fica inteiro os caroços. Aí estou aqui tirando aqui, ó. Aí eu corto aqui na pia mesmo, ó. Tiro aqui essa sementinha de vento. Aí eu coloco lá no tempero que já está dourado, que é alho, que eu gosto ali, mas só com alho, e um pouquinho de cloral, óleo. Vou colocar lá. Aí quando eu despejo o feijão, que dá fervorinha aí com vinho, pega o cebo no feijão. Nessa panela é muito grande, né? Mas eu vou precisar mexer. Eu vou colocar um pouco de manteiga, que eu já congelo o arroz com alho. Então, aquele arroz lá, ele rende duas vezes mais. Além dele render duas vezes mais, ele fica bem soltinho. Então, nessa panela aqui, eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Deixa eu pegar a manteiga. Não, muito, ele fica muito oleoso, o arroz, né? Para quem tem pressão alta, engoeu, né? Só é mesmo para adorar o sazão. Eu vou colocar um pouquinho. Eu vou colocar um pouquinho de água, gente. Eu já peguei água. Peguei dois sazões, vou colocar junto com a manteiga, um pouco de manteiga que eu coloquei. Gente, fica muito gostoso o arroz assim, depois que ele cozido. Esse cheiro, perco, sem lixeira em cima, é muito ruim. Dois sazões. Eu tenho que aprender como acelerar o vídeo. Para quando eu bater, assim, rotinas, eu acelerar o vídeo. Porque é para falar... Para acelerar o vídeo, eu tenho que estar muito comprido. Já está pegando pressão. Eu vou adorar aqui a manteiga, ó. A manteiga, o sazão, tá vendo? Eita, nossa. A manteiga, o sazão. Ai, meu Deus, minha filha. Ai, isso aí. Deve trazer um remédio para mim. Eu esqueci de tomar meu remédio. Eu tive um problema. Eu tive que lembrar de pressão. Eu lembrei. Pressão alta. Aí é bom tomar, né? Eu vou adorar a manteiga aqui, já que você tem aí, né? Eu preciso de uma coisinha, uma salchapia. Então, a geladeira. Eu vou adorar as coisas. Ah, meu Deus, será que não tem, gente? Não, peraí. Estou precisando colocar nesse arroz. Meu Deus. Olha, meu Deus, eu sou aquele... Aqui, ó. Milho. Milho, milho. Só que eu queria aquele que... Olha, meu Deus. Eita, meu Deus, está congelado. Até agora, senhor. Não acredito. Eu pensei que estava embaixo, senhor. Você acredita, pô? O que? Semilho. Olha, ele me chutou aqui. Não, não. O senhor não aprendeu. Não aprendeu, senhor. Não aprendeu, pai quer? Família. Ele estava lá assistindo televisão. Não vejo como... Famou! Ó, mãe, menina. Vai aqui, senhoras e senhores. Maravilha. Meu Deus. Ó. É isso. Pera aí. Bate nele. Não vejo que você... Não vejo que eu queria que você fosse um saldo. Você bebeu na cabeça. Não vejo que você... Não vejo que você... Não vejo que você fosse um saldo. Não vejo que você fosse uma coisa. Não vejo que você fosse uma coisa. Olha! Olha, já derreteu a manteiga, ó. Aí eu vou ver se eu consigo Vou desligar o fogo Ó, o peijão já coisou, só desligar Porque senão ele amassa todinho Deixa eu tentar coisar esse milho aqui Gente, eu vou passar um pouquinho aqui Que eu vou dar uma lapada naquele menino ali Porque a menina tá quieta e tá mexendo com ela Então tem que dar uma lapada, né? Deixa eu fazer o que quer também, já sabe Ô meu Deus do céu Pera aí O peijão já cozinhou Eu vou despejar no tempero Que já tá pronto aqui, ó Cozinhou o peijão, gente Você já tem que abrir a panela Porque senão ele fica preto Se você colocar também ele quente no tapoé E fechar em seguida, ele vai ficar preto O caldo vai ficar preto, entendeu? Então você tem que deixar o tapoé aberto até esfriar Quando esfriar, você fecha Caso você não for temperar tudo, entendeu? Agora eu vou pegar aqui O que você deu de novo pra ferver ele Se eu tivesse aquele suporte, gente Aquele suporte de colocar assim pra vocês Eu fazendo a comida, era melhor Mas eu não tenho, né? Eu não tenho aí, não dá pra vocês verem Só eu somente pra vocês Tá me acompanhando aí Deixa eu mexer Um peijão novinho é muito bom demais A verdura da maionese já cozinhou Quem vai fazer é minha filha Que é ela que faz maionese aqui Já escorri Agora vamos deixar esfriar Nunca coloca a maionese Na verdura quente Que vai ficar ruim a sua maionese, viu? Aí você vai achar uma coisa estranha Você vai falar Mas como tá ruim essa maionese? Aí depois você vai saber Por que você colocou na verdura quente Lava na água fria E deixa esfriar totalmente ela Pra você colocar a maionese, tá bom? Dica boa aí pra você O que que eu vou fazer agora? Vou pegar uma tampa Pra fechar o feijão Que já tá temperado Graças a Deus Vou puxar essa panela pra cá Porque aqui tá muito coisado E o milho Ó gente, eu consegui tirar o milho Ó gente, eu consegui tirar o milho Tá vendo? Vou colocar ele aqui na panela Que eu fiz o tempero do arroz Deixar dar aquela douradinha Era bom se tivesse azetona 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 Ó gente, pra economizar fósforo O que que eu faço? Eu vou lá ter um fogo Às vezes eu vou lá pegar Eu junto esses que eu já risquei E acendo assim Porque se você for Toda vez que você for acender o fogo Se ele ganhar um fósforo Vai acabar com o seu fósforo Aí eu vou lá aqui, ó É mostrando um pouco da rotina E ensinando também umas dicas Pra economizar, né gente? Apaga o fogo Porque já não tá fervendo E coloca ali Tem o fogo ligado Aí, entendeu? Aí eu vou aproveitar, gente Vou perder logo a água Que tá aqui Um pouquinho só Pra colocar no arroz Que eu cozinhei ele antes Deixei ele paradinho ali cozido Do jeito que tem aí no canal Explicando Ensinando pra vocês Olha aí que vocês vão ver E aí agora eu vou esquentar a água Vou ter que pegar o pote de novo aqui O segredo é Colocar a água bem fervendo E mexer o arroz bem Antes de colocar a água fervendo Entrou Tem todo o passo aí Direitinho aí, gente Passou aqui Aí eu pensei que tinha um milho aqui Com 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 Que seu nome, Jesus Ai, meu pai Eu pensei que tinha um milho aqui Com Ervilha Mas não tem E é bom também Já que não tem azeitão na ervilha Pra servir E está bom, né? Quando eu colocar aqui Eu não vou colocar todo Porque meu menino não gosta de milho no arroz Aí eu vou deixar ele preparado Pra quando ele for comer, tá bom? Não, deixa eu dar uma limpadinha aqui Já tá com a colher aqui do Do arroz Aí quando o arroz secar totalmente Eu deixo ele aqui E faço aquela misturinha Cadê o pano? Deixa eu tampar aqui Sinta a glória Hum Eu gosto de fazer na soja de pano, gente Aquela bagunça, né? O que que falta agora Sem amanecer Que vai fazer a minha filha Tô esperando a água coisada Pra colocar no arroz Não sei se meu marido Vai trazer um refrigerante A sobremesa hoje vai ser o que? Olha, gente Que eu faço aí pro Sobremesa hoje vai ser, ó Que eu faço aí, ó Pro can... Ah, ó Sorvete caseiro Gente Além de ser caseiro Rende duas vezes mais Aperta aí no vídeo Aí eu vou encerrar um pouquinho aqui, gente Aí quando a comida O almoço estiver todo pronto Almoço de sábado Essa vai ser a sobremesa Tá bem congelado, ó Ó Eu vou até colocar ele um pouquinho embaixo Porque tá muito congelado Porque ele é bem cremoso Se não, na hora do pôr do almoço Porque a geladeira tá gelando bem Não vai dar pra gente saborear Aí eu vou encerrar o vídeo aqui Aí quando tiver a comida toda pronta Aí eu vou mostrar pra vocês Porque a gente tá encerrando o vídeo Tá bom? Não esqueça Me desculpa aí que o vídeo tá um pouco longo Mas tem vídeo aí pequeno Pra quem tem tempo de ver o vídeo longo E nesse vídeo longo É bom que eu tô dando sempre uma dica Aí pra você Que é dona de casa E pra quem não tem tempo pra assistir Pra quem não tem tempo Assiste aqueles mais pequenininhos Com receitinha super fácil Que eu faço aí pro canal Tá bom, gente? Daqui a pouco voltamos Mostrando pra vocês Tá bom? Fazendo aí Só botar de novo Com sorvete lá E eu vou deixar ele aqui Embaixo Porque eu não terei Tudo congelado Pra quando não for comer Ele tá bem Aí Daqui a pouco voltamos Minha filha vai fazer A malneste tá esfriando É pouquinho Porque também os meninos não gostam Só eu, ela e meu marido E a outra menina que come Os meninos não gostam demais Crianças é uma benção, né, gente? Crianças nem tudo eles comem Mas se eles comem Mas apesar que quando a gente era criança também A gente às vezes eu mesmo Não gostava de beterraba Hoje eu como beterraba Então é assim mesmo Quando eles cresceram Vocês vão começar a gostar E é isso E daqui a pouco Então esse é o nosso Almoço De sábado E olha o que ela tá colocando ainda Na maionese Gente, o que temos então Eu falei pra vocês O final aí, ó Maionese Né, Carol? Maionese Carne assada que eu falei pra vocês Que meu marido ia comprar É pequenininha Mas dá pra todo mundo Vem acompanhado Pão de alho Vinagrete Olha aqui, ó Farofa Farofa Esse negócio Creme de alho Creme de alho Olha o feijãozinho fresquinho Ao arroz que eu falei pra vocês Que eu misturei Com aquela manteiga Pra ficar aquele gostinho maravilhoso Uma bananinha Que tem gente que gosta Um suquinho E é isso, gente Espero que vocês gostaram aí Da minha rotina Um pouquinho da minha rotina De sábado Do nosso almoço Se vocês gostaram Deixa aí no joinha Gostei, tá bom? E é Tchau